A Square liberou recentemente aí para os jogadores de Playstation 5 a demo do seu jogo Forspoken, que é um dos jogos da Square, junto com Final Fantasy 16 ali, né, maiores que vão lançar em 2023. O Forspoken chamou a atenção pela forma de locomoção do personagem, que é uma forma rápida, que o personagem corre, pula, faz uns parkour maluco da vida, né. E agora a gente pôde jogar e colocar o jogo à prova ali, pelo menos numa demonstração, que é até uma demonstração com os conteúdos interessantes, em nível de quantidade. E eu vi muita gente se decepcionar e achar que o jogo não ficou tão bom, será? Então, vamos comentar do Forspoken aqui, mas eu já adianto que sim, ele é um jogo bem genérico. Mas vale lembrar que genérico não é sinônimo de má qualidade, ele simplesmente não vai ser uma obra-prima, talvez, quando lançar. Mas pode sim ser um jogo divertido. Vamos falar do Forspoken boladão aqui. O jogo, ele conta sobre a personagem Frey, que foi teleportada de Nova York para o mundo mágico lá de Atia. E ela tem uns poderes diferentes ali, que ela vai usar, inclusive, para solucionar os problemas que o mundo de Atia vem enfrentando. E, ao mesmo tempo, descobrir como voltar para casa. Falando no quesito história, não sei se vocês lembram que esse jogo foi zoado pelo seu trailer, que tinha diálogos extremamente esquisitos, toscos e pastelões. Então, eu senti um pouco disso nos diálogos desse jogo, o que me leva a ter um pouco de medo de como é que vai ser contada essa história. Olha, a personagem, ela é uma típica adolescente, só que ela é uma adolescente meio chata, parece. E faz uns comentários bem tosquinhos, que ela se acha muito. Eu não sei se ao longo do período teremos uma evolução da personagem, talvez isso seja algo proposital. Mas a impressão que eu tive foi de uma adolescente chata. Tá, talvez eu esteja ficando velho já, que a gente sabe que tá ficando velho quando a gente já não aguenta muito mais alguns adolescentes. Mas eu vejo muitas séries e filmes ali, que é até pra um público mais adolescente, e tem uns que são bem legais. Então eu acredito que foi o jeito da protagonista mesmo. Aqui no jogo nós podemos utilizar ali a corrida da personagem, que é inclusive a maior forma de locomoção do jogo. Que ela imbuí, como se fosse imbuir os pés com magia, e ela consegue acelerar. Isso permite ela dar pulos altos, escalar alguns pedaços do jogo. E também pular de obstáculos em obstáculos ali, graças a essa velocidade que a personagem tem. O jogo, ele possui um combate que é a base das magias da própria personagem. Aqui na demonstração existem dois tipos de magia, né? Uma são magias mais voltadas pro combate próximo, e usa elemento fogo, então foi o que eu mais usei inclusive, que eu gostei. Você meio que invoca uma espada de fogo que você vai atacando com o combate corpo a corpo. Você tem uma lança de fogo que você pode lançar ali. Aí você tem tipo uma espécie de ultimate que ela vai carregando com o tempo. E você pode escolher qual você quer equipar, qual você quer mudar ali no menu de habilidades. E você também pode trocar por um outro tipo de magia, acessando o menu, que é a magia que é como se fosse voltadas pra pedra. Essa daqui, ela é mais a longo alcance, então você pode ficar atirando pedreiras a longo alcance. Você pode invocar tipo um escudo de pedra que depois explode. E você tem as ultimates também dessas habilidades. Essas habilidades, além do ataque básico, ela possui como se fosse um ataque secundário, que você pode modificar, né? Por exemplo, as espadas de fogo, eu podia colocar duas espadinhas que ficavam ali atrás e me ajudavam a atacar. No caso das magias ali de pedra, também a gente pode colocar um escudo, por exemplo, pra ficar mais defensivo e ao mesmo tempo você ataca. Ou você pode simplesmente ir atacando com as pedras ali. Essas magias, você pode desbloquear mais upgrades, melhorias lá na árvore de habilidade delas. Elas são legais, mas se forem apenas esses dois tipos de magias dentro do jogo, eu acredito que pode ficar um pouco chato. Eu acho que não, acho que a gente vai ter mais coisas sendo mostradas depois. Mas vamos pra mim a parte mais genérica do jogo, que em si é o seu mundo aberto. Ele tem uma pegada muito semelhante aos Assassin's Creed que você vai ver por aí, né? Você é jogado num mapa, na demo inclusive eu acredito que foi jogado numa área um tanto avançada do jogo. A gente até fica um pouco perdido no começo, mas depois a gente se acostuma com o mapa. Mas são muitos pontos de interesse ali, o que deixa o jogador até um pouco estranho no começo. São muitos pontinhos na tela mostrando locais pra que você pode ir, o que até polui um pouco. Mas o jogo é essa mesma estrutura. Existem vários pontos e você vai pra esses pontos ver o que tem lá. Você tem fortes, por exemplo, que você enfrenta inimigos. E aí quando você enfrenta inimigos você sempre desbloqueia um baú. Tem uns totens, por exemplo, que pra mim foi a atividade mais chata do mapa de todas que a gente teve nessa demonstração. Que você é meio que teleportado pra um forte, onde tem algumas pessoas e vai vindo hordas de inimigos. E você tem que defender durante uns 3, 4 minutos ali. Eu achei um tempo muito grande. Parece que esses 3, 4 minutos são infinitos. E é chato. Você fica defendendo as hordas ali e no final você é recompensado. Você é sempre recompensado às vezes com um baú. Nesse baú podem conter itens de equipamento, que eu vou falar deles aqui. Ou também coisas relacionadas a você ter mais experiências, desbloquear habilidades. Teve um momento lá que você consegue desbloquear uma habilidade de pulo. Então você consegue escalar algumas coisas um pouco mais alto. E basicamente a estrutura é essa de mundo aberto. Você vai adando e vendo ali os pontos fortes. Lutando com hordas de inimigo. Tem um chefão ali no final da demo que você enfrenta também. Você ganha coisas. Então a maioria do tempo é isso. Enfrentar inimigos enquanto você é recompensado por isso. Os inimigos pra mim também foram bem genéricos. A grande maioria deles. Com exceção talvez dos bichos que são mais animais, por exemplo. Então tinha um cervo lá que é grande. Então ele se destaca. Tem jacarés que inclusive são grandes e tal. E que eles se destacam. Mas os inimigos humanos, eu achei eles extremamente genéricos. Eu não sei se é porque o combate é muito rápido. Se você for ver um combate inclusive. Você não consegue nem identificar direito como que é o visual do inimigo humano. Eu não sei se é porque a câmera fica um pouco longe e eles ficam pequenos. Mas você vai atacando. Você sabe que tem um inimigo ali porque meio que a câmera foca neles, né? A mira foca. Você fala, tem inimigo aqui. Aí você bate, mas você não vê o direito do design dos inimigos. Isso deixou eles muito genéricos. Principalmente os inimigos humanoides. Já os inimigos mais ali monstros. Eles realmente se destacam um pouco mais. Nós temos também os equipamentos da personagem. Que é uma manta que a gente equipa. E essa manta pode te dar mais vida, ataque, etc. E um colar também que pode aumentar os seus poderes de ataque e poderes mágicos. Uma das novidades que eu achei até legalzinha no jogo. É que você tem tipo unhas postiças da personagem. E essas unhas, elas dão atributos pra você. Como se fosse também um pequeno equipamento. Algum item que você usa. Mas você pode equipar. Elas tipo aumentam um tipo de magia específico. Causam alguns atributos passivos. Eu achei a ideia diferente. Pelo menos aqui foi a coisa mais diferente que eu vi no jogo. Um item que são unhas postiças. Foi uma pegada diferente, vai. Mas assim. O jogo é de fato genérico. É um jogo padrão de mundo aberto. Que você desbloqueia arezinhas. Vai em fortezinhos. Enfrenta inimigos. E aí você tem baús e etc. Mas, em geral. Ele pode ser sim um jogo divertido. Dependendo como for a progressão do jogo. Ele não é um jogo ruim. Do meu ponto de vista. É um joguinho legal. Ele não vai ser também um masterpiece. Pela essa demo. A gente não tem como esperar um masterpiece desse jogo. O combate dele, pra mim, foi divertido nesses momentos. Ele me entreteve. Ele é fluido. Ele funciona bem. Você pode pular. Atacar do ar. Fazer alguns combos pulando no ar. Você tem um quadrado que você meio que joga uma linha. Que você avança até o inimigo. Porém, esse combate pode ficar chato. Se a gente não tiver novas habilidades sendo apresentadas na gameplay. Eu acredito que vá ter. Não vão ser essas as únicas habilidades totais do jogo. Mas, é um jogo básico. Então, não sei. Não acredito que dá pra criar um hype grande pra esse jogo. Não acredito que talvez dê pra você comprar esse jogo em pré-venda. Sem esperar ele lançar. Pra você realmente ver se é interessante. A não ser que você não se preocupe muito com essa questão monetária do jogo. Mas, é um jogo que, olhando assim. Não dá pra falar que, pô, hypei. Esse negócio me hypou. Esse jogo vai ser bom quando lançar. Não. Ele vai ser um jogo de mundo aberto. Vai ser um dos jogos feitos. Eu acho que esse é o melhor resumo pra Força. Ele vai ser um dos jogos feitos. Tá? É um jogo bem padrão. Bem genérico. Mas, que é sim divertido no seu combate. E que pode ser divertido. Dependendo da abordagem. No decorrer de todo o jogo. Mas, é isso, né? Lembrando que isso aqui é uma demonstração. Então, a gente fica limitado. E, de fato, tem coisas que podem ser melhores ainda. Mas, a gente consegue ter uma noção de como roda a base do jogo. E como ela funciona. Mas, esse daí é o Força Poker. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.